Pedro Salvador surpreendeu tudo e todos ao alinhar na rampa de Bragança com um Juno CN11 que lhe permitiu vencer, interrompendo a série de três vitórias à geral consecutivas de Tiago Reis. Já tínhamos previsto vir para o circuito da Boa Vista, portanto, a partir do momento que o carro estava cá, e sendo esta uma prova muito rápida, com características muito rápidas, aproveitamos a presença do carro cá para o usar e tentar vencer a primeira prova. Feitas as contas finais, o piloto de Chaves contabilizava 4 minutos 37 segundos 5, o que lhe dava uma margem de 7,3 segundos sobre o líder do campeonato. O piloto do Norman fez o possível para contrariar a tendência e ao longo do fim de semana protagonizou a oposição a Salvador, mas a rodar sempre nos limites, nada pôde fazer para contrariar a liderança. O segundo posto na prova transmontana permite-lhe, no entanto, conseguir mais pontos preciosos para o que vão ser as contas finais do campeonato. Paulo Ramalho esteve em maré de azar e um toque numa subida de treinos danificava-lhe o Juno, deixando com um handicap para o resto das subidas. João Fonseca roda calmamente em quarto e já na derradeira subida de prova, uma falha no motor de arranque impediu de alinhar. Segue-se a luta pela categoria 1 que Joaquim Teixeira venceu. Esteve sempre muito à vontade no traçado à Serra da Noveira e nem chegou a realizar a última subida de prova com o piso mais quente, mais lento e, portanto, só muito dificilmente perderia a vitória. A posição seguinte foi disputada até o fim com uma inversão de expectativas sobre a meta. Rui Ferreira da Silva fez um tempo canhão e roubou o posto que até aí era de Fernando Peres, colocando-o no terceiro lugar. A diferença nas contas finais foi de quatro décimas. O pluricampeão do ralís mostrou que a quem sabe não esquece e rodou num ritmo que parecia que ia garantir o segundo lugar no pódio, mas a surpresa apareceu no fim. Peres, mesmo assim, ficou cliente das rampas. Esteve tudo muito bem, uma rampa muito engraçada, talvez das que sobe menos e das mais rápidas, e gostei muito de fazer. Sou capaz de fazer mais uma ou outra até ao final do ano. Bernardo Sano Guerra acabou por fazer uma oitava posição à geral, quarta na categoria, e assegurou a vitória na respectiva classe depois de uma prova, um pouco mais descansada, é que o barulho acontecia um pouco mais atrás. A saber, há sete décimas que separam os três homens que ocuparam as posições seguintes, respectivamente Nelson Trindade, Luís Nunes, que ainda se foi meter no meio da guerra, apesar de um toque na segunda subida oficial, que lhe condicionava o resultado, e Erländer Trindade, que terminava logo atrás. Para fechar as contas da categoria 1, o grupo dos 10 da frente era respectivamente encerrado por Jorge Meira, oitavo na categoria, João Guimarães, nono, e Rui Amorim, e assim mesmo o piloto que venceria a classe dos 1300. As contas dos clássicos foram fáceis de fazer, pois eram apenas cinco concorrentes que se deslocaram até Bragança. José Pedro Gomes venceu, apesar do Forge Cor apresentar algumas mazelas, devido a uma saída de estrada no sábado. Bateu Aníbal Rolo por pouco mais de um segundo e meio. Em seguida, os homens dos Autobianchi à 112, em que Domingos Fernandes levava a melhor sobre Abel Marques, depois de uma luta sem quartel. Francisco Marrão era o único a alinhar na categoria 4.